Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Gente, eu cheguei da Friboi, né? Cheguei em casa, aí eu deitei um pouquinho na rede, gente, sabe? Deitei um pouquinho na rede e... Mais uma vez, né? Falei, ah... Lá em casa eu tô sozinho. Vou dar uma volta, vou dar um pouquinho. Aqui, aqui onde eu morro, gente, é Aragaços e Goiás. E a cidade aqui é uma cidade muito bacana, gente. E agora também, deixa eu falar, começou a temporada de praia, certo? Começou a temporada de praia, né? E... Mais uma vez, a gente tá convidando vocês, todo mundo, pra vir curtir as praias em Aragaços e Goiás. Uma das melhores praias que tem no estado do Goiás é a Quarta Crescente. E também, a prefeitura arrumou lá, gente. Ficou muito bacana o espaço. Lá tinha aquele mato, aí tirou tudinho o espaço. Aí patrulhou, arrumou tudo certinho, pôs luz, né? Tem banheiro, tem... É muito bacana. Água encanada, gente. Tem água encanada lá, né? Pra todo mundo lá. E Aragaços e Goiás. Já tá bombando também. Tá bem bacana. E também, o nosso prefeito, o Ricardo Galvão. Ele arrumou a avenida todinha aqui, gente. Pra receber vocês, certo? Aqui, Aragaços e Goiás, é um orgulho. Porque antigamente, não. Eu moro aqui já há 15 anos, certo? E aqui na Aragaça, antigamente, não. Essa rua aqui, ó. Era bem feia mesmo. Era cheia de buraco. Às vezes, é o que a gente fala. Morava na Aragaça. A gente fala, vixi, tem que andar a cavalo. Mas agora, não. O Ricardo, esse prefeito que entrou aqui, que tá na administração aqui, fez a Aragaça virar um tapete. Aí, hoje, eu sou morador de Aragaças, eu tenho orgulho de falar que eu moro em Aragaças. Certo? Aí, eu tenho orgulho de falar que eu moro em Aragaças. Porque aqui, uma cidade turística, é linda demais. Olha isso pra vocês. Eu quero atravessar até um momento, amigo. Olha o nosso, olha o nosso pra vocês. Ficou igual um tapete. Isso aqui tá igual um tapete. Vamos começar correndo, que aqui é perigoso. Aí. Aqui tá igual um tapete, gente. É verdade. Olha o que vocês viram. Olha que bacana, gente. Olha como é que tem esse asfalto. Isso aqui é a entrada agora, aqui no pé da ponte. Aqui, ó. Tava com outra aparência. Entendeu? Porque, na verdade, a Aragaça tava esquecido mesmo. Tava esquecido, tava no tempo, né? E eu sou morador daqui, né? Olha o que vocês viram bacana aqui, ó. Aí, tem... Olha o tanto de moto pra vender, ó, gente. Aqui, ó. No pé da ponte tem muita moto pra vender. Olha aqui. Olha que bacana que tem esse assalto, gente. Olha como é que tá a Aragaça. Olha o que vocês viram. Gente, a Aragaça tá linda demais. A Aragaça tá linda. Tá linda mesmo. Olha aí. A divisa aqui, a praca. Olha lá, ó. Divisa de estado. Mato Grosso e Goiás. Certo? Gente, vamos dar uma olhada no Rio Araguaia? Olha aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Ficou muito legal. Olha aqui pra vocês verem. Olha aí. O assalto tá no tapete, hein? Tá no tapete. Parabéns, Ricardo Galvão. Com a sua administração. Parabéns mesmo. Gente, eu gosto da Aragaça, hein? Eu curto a Aragaça. Olha. Porque é o seguinte. Vários prefeitos passaram por aqui, certo? Se... A gente tem que gravar, né? Gravar as pessoas, certo? Mas... Muitos deixaram, assim... É... Aragaça, nossa cidade, no relento. É verdade. A gente sendo morador daqui, gente... Porque eu amo Aragaça. Eu adoro Aragaça. Vou mostrar o paraíso pra vocês. Olha aqui. Gente, olha o que é lindo isso aqui. E vocês, turistas, são bem recebidos na nossa cidade. Aragaça e Goiás. É verdade. Gente. Aqui, ó. É o seguinte. Esse tempo eu tive que arrumar a minha habilitação. É... Reabilitar ela, certo? Eu sou habilitado. Minha moto é em dia, né? Aí... Minha habilitação tava... Ia vencendo aqui... Dois meses. Três meses. Certo? Aí eu peguei, né? Aí. Aí... Aí... Eu peguei e falei... Eu vou aproveitar... Que eu tava de férias lá do Freeboy. E realizar a minha habilitação. Arrumar ela. Arrumei. Ficou tudo ok. Tá em dia, belezinha, né? Gente. Mas aí... E antes de eu fazer a habilitação... Eu tava preocupado. Vou passar um pouco do Rio de Araguaia. Eu tava preocupado. Por quê? É... Com a vista. Com a minha vista. Você via? Porque assim, eu... Com medo de... Na hora do teste lá, né? De algum problema na minha vista. Mas não. Graças a Deus deu tudo certo. Porque... Eu... Eu com a preocupação... Aí eu fui lá na barra... E... Vixe... Vários lugares pra poder fazer o exame de vista. Certo? Pra me fazer o exame de vista, né? Pra me fazer uma habilitação. Achei 360, 350... 300... Pesa pra gente. Pra gente que é fraco, pesa. Certo? Mas aí... Bom, irmão. Aí tinha um outro lugar lá que... Que arrumava... É... A vista também, né? Foi eu e meu irmão caçando. Vixe e chame. E aí lá... É... É... É 160. Ela fez... Não, foi 750. O exame de vista? Falei... É. Falei... Então é aqui mesmo. Falei... Meu irmão. Olha o que eu tenho que fazer. Aqui. Beleza. Fiz o exame de vista. Aí eu precisei de usar o óculos. Certo? Aí eu fui usar o óculos. Aí a armação que... Parece que era 180. Acho que 180, 280. Foi assim. Só armação. E a lente... Mais 550. Da lente. Certo? Eu sei que o óculos ficou... É... Com... O exame e o... O exame e o óculos, tudo... Ficou por... 800, 880 reais. Pode ser. 880 reais. Né? Aí eu peguei, né? E falei pra mulher... Dê com a choradinha. Faz com 800, tudo à vista? É fácil. Beleza. Peguei o óculos. Gente... Aí eu fui lá e fiz minha habilitação. Arrumei lá, né? Eu passei com a doutora lá. Fez o exame de belezinha. Aí eu olhei lá. Deu tudo certo. Não precisou de usar o óculos. Mas eu fiz com o quê? Com medo de precisar, né? Certo? A beleza aqui. Aí pegou e... Eu fiz o exame. Tudo deu tudo certinho. Levei o óculos. Mas não precisou. Graças a Deus... Não precisou de usar o óculos. Aí eu fiz a habilitação. Renovizei a... Tá belezinha. Tô em dia, né? Tudo belezinha. Porque... Picar de britos, né? Gente... Mas eu vou te falar um negócio. E poucos dias atrás... Né? Também... Aí... Eu vou te falar. Sabe o que aconteceu aqui? Vim aqui na praça aqui, ó. Na Aragaça e Goiás. O Ricardo... Galvão. O Ricardo Galvão. O prefeito da... De Aragaças. Ele trouxe uma caravana. Eu não sei de onde. Essa caravana. E essa caravana... Era pra olhar... As vistas das pessoas. Aqui na Aragaças. É... Foi verdade, gente. Aí... Você sabe o que aconteceu? Foi muita gente. Eu fui lá e ouvi depois. Gente... Foi muita gente... Que a caravana atendeu aqui. Feio um exame de vista. E precisava de usar óculos. Todo mundo... Ganhou o óculos. Ganhou o óculos. O exame... Tudo de graça. Tudo por conta da prefeitura de Aragaça. Não pagou nada. Nada, nada. É verdade, gente. Vocês podem procurar. Muita gente aqui, ó. Fez esse exame. E economizou. Eu gastei oitocentos e oitenta. Eu não sabia, né? Foi antes. E o Ricardo Galvão... Trouxe a caravana... Pra muita gente aqui. Fez o exame de vista. Deu tudo certinho, gente. E ninguém pagou nada. Glória a Deus. Né? Então, assim... Aí você imagina... Gente, você imagina... Quantos oitocentos e oitenta reais... Esse galvão... O prefeito da Aragaça não economizou no bolso da população de Aragaça. Porque quantas pessoas fez um exame de vista. Hoje... Meu óculos, gente... Eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Deixa eu pôr ele aqui. Esse é meu óculos de vista. Certo? É meu óculos de vista. Aqui, ó. Aí. Esse é meu óculos. Esse óculos aqui, ó. É oitocentos e oitenta. Ficou por oitocentos à vista. Eu paguei tudo à vista. Eu não sabia. E o Ricardo Galvão... Trouxe a caravana. Eu não sei de onde. Eu sei que ela veio pra cá. Ficou bem aqui na Aragaça. E muita gente fez o exame de vista. Certo? Fez o exame de vista. E não pagou nada. De graça. De graça. De graça. Então... A gente agradece muito a Deus. E agradece pela administração que esse rapaz tem feito em Aragaça. Aragaça e Goiás. Certo? Porque... Olha aí. A verdade tem que ser dita. Né? E muitos prefeitos passaram por aqui, gente. Sabe? Muitos. Mas na verdade... Aragaça estava meio esquecida. Olha aqui, gente. Gente, é verdade. Aragaça estava um pouco esquecida. Mas graças a Deus. Sobre a administração dele. Tenho arrumado alguns colégios aqui em Aragaça. Eu tenho acompanhado. Porque é o seguinte. Nos meus vídeos, eu faço assim. Eu mostro Barra do Graças. Mostro Aragaças. Mostro Pontal do Araguaia. Certo? O que você vê? Porque assim. Eu mostro o trabalho que o prefeito faz. O prefeito de Aragaça fez. O que o prefeito de Barra do Graça fez. E o que o prefeito do Pontal do Araguaia fez. Se vocês vão ver meus vídeos, vocês vão ver aí que eu acompanho o trabalho da prefeitura. Também de Barra do Graças. Igual vocês verem aqui. Eu mostro o asfalto. A rodatória. Eu mostro como é que está o Portal. Tudo que o prefeito tem arrumado aqui em Barra do Graças. O doutor Edilson. Edilson, né? Edilson. Ele fez a Barra do Graças virar um tapete. Ficou muito bacana. Então eu acompanho a administração dele também. E mostrei também a administração também do prefeito do Pontal do Araguaia. E o que ele tem feito lá também no Pontal do Araguaia. A feira que ele está mudando lá para cima também. Tenho mostrado o lago do Pontal do Araguaia. Um dos mais lindos que tem aqui no Pontal do Araguaia. Sobre a administração do Delcínio. Do prefeito Delcínio. Então sim. Eu tenho acompanhado a administração dos prefeitos da cidade. Eu acompanho tudo. Você entendeu? E também eu falo a verdade. O que o prefeito está fazendo eu falo. Olha. O prefeito da Barra fez lá. Arrumou a... Aquela que vai para a Fribolho. Arrumar as galerias. Algumas coisas lá. Certo. Eu filmo e mostro. E também tem mostrado aqui que o prefeito da Araguaia tem feito. E tem mostrado que o prefeito do Pontal do Araguaia tem feito. Porque esse meu vídeo eu mostro o Pontal do Araguaia. Eu mostro a Barra do Gaças. Que é o Mato Grosso. Mostro Aragaças. Que é o Goiás. Certo. Eu mostro tudo. Né. Aí igual assim. Eu mostro as chuchoeiras. Mostro tudo. Mostro tudo aqui. Né. Tem mostrado as praias. Entendeu? Então é o seguinte. Graças a Deus. Todos os três. Das três cidades. Está de parabéns. Todos os três. Um abraço do Antônio Augusto Lopes Quindan. Está de parabéns deles. Certo gente. Aí outro abraço. Então eu volto naquela mesma treca. Que eu usei meu Augusto hoje. Mas meu Augusto ficou com 880 reais. Certo gente. Aí. Certo. Gente. Porque a vista da pessoa é muito importante. Aí para vocês verem. A vista da pessoa é importante. E. Eu falo. Sobre a administração do. Do. Prefeito aqui do. Da. Aragastas Goiás. Que é o Ricardo Galvão. Ele trouxe a caravana. Foi de graça. Para muita gente. Muita gente. Fez os óculos. Precisava de vista. Não tem condição. Está sem condição de. Bancar e ter o óculos. E precisa do óculos. Né. Aí muita gente precisa desse óculos. Está precisando. Aí o que aconteceu? É. Ele pegou aí. E fez essa. Ela trouxe a caravana. E o povo ganhou o óculos de graça. Então é isso aí. Ganharam o óculos de graça gente. Glória a Deus. Então é o seguinte. O cara é bacana. Né. E o mais bacana de tudo. Porque a Aragastas estava esquecida. E hoje. Ela virou um tapete. Hoje é um orgulho. Toda pessoa fala assim. Eu moro. Em Aragastas Goiás. Aí. A gente olha esse caminhão. Olha isso aí. Eu gosto de ter a vinha que está apontando e essas coisas. Olha isso aí. Que bacana. Olha que legal isso. Olha. Olha que legal. Caminhão diferente. É. Caminhão diferente. Gente. O caminhão é um caminhão diferente. Eu acho um braçom. Aqui. Eu adoro a natureza. Eu adoro a Araguaia. Eu amo a Araguaia. Olha isso aí. Depois nós vamos lá na Barra do Oé. Vamos. Ah. Agora eu estou aqui. Vamos ver como é que é a praia. Vamos ver um pedacinho da praia ali. Na Aragastas. Aí depois nós vamos. Lá no lago do Pontal do Araguaia. Vamos. Aí vamos ver um pouco do Pontal do Araguaia. Depois nós vamos ver Barra do Gaça. Eu estava pensando lá também na Praia do Bosco. Lá né. Eu não sei se der tempo de fazer tudo hoje. Aí a gente vai ver tudo isso aí. Certo? Eu não garanto se der tempo porque. É. A gente começa a curtir a natureza. É muita coisa gente. Mas eu queria ver tudo. É Barra do Gaça, Araguaia. Pontal do Araguaia. Aí. E aí vamos parar o vídeo que. Vou pegar a moto lá no rio agora. Vou dar uma olhada ali na praia. Na Quarto Crescente. Aí você vai ver. Meus amigos. Todo mundo está convidado a puxar as praias aqui. De Aragaças e Goiás. Olha. Olha que bacana gente. Eu falo assim. O orgulho. Para nós aqui. O orgulho para mim. Que sou morador daqui. Foi. É o asfalto que. Esse prefeito de Aragaças tem feito. O Ricardo Dalvão. Porque assim. Muitos prefeitos. Passaram por aqui. Teve prefeito. Teve dois mandatos. Teve dois mandatos. É verdade. Teve prefeito. Teve dois mandatos. E não fez o que esse rapaz fez. Olha. Teve uma festa aqui. Uma festa também que. Eu vim aqui um dia de maio cedo. Estava cercando a rua. Que é um monte de gente correndo. Um monte de atleta. Sabe? Aí eu peguei. Como sempre. Como eu sempre estou mostrando tudo. Estou sempre mostrando. Mostrando as coisas. Aí eu peguei. E fui dar uma carreirinha também. Mostrando a corrida. Você não adeceu, gente? Eu vi o Ricardo correndo. Esse prefeito da Aragaça. Aqui. Ele estava com o shortão lá. Vistia um costão. E estava correndo aí do povo lá. Estava correndo com as atletas. E o cara é atleta também. Eu falei. Rapaz. Nem eu alcancei na carreira. É isso aí. Gente. Um abraço para todo mundo aí. Vamos para o próximo vídeo. Vamos lá na praia. Dá uma olhada na praia agora, gente. Aí, ó. Não é que ele fala mais não. Mas. O que esse prefeito daqui da Aragaça tem feito. Outro não fez. Eu te falo com certeza. Que eu sou morador daqui. Eu amo Aragaça. Adoro Aragaça. Eu tenho casa em Aragaça, né? Então. Eu curto aqui. É a cidade que eu moro. Eu vivo aqui. É a minha cidade. Então. Eu gravo esse cara. Porque esse cara, assim. Ele reformou Aragaça e Goiás. Um abraço para você. Ricardo Calvão. Que Deus te abençoe nessa sua administração. E continue sendo esse cara esquerotão que você é, cara. Você é um cara guerreiro. Um cara que eu vejo. Você conversa com todo mundo. Tanto classe alta como classe baixa. Você tem todo mundo com o mesmo carinho. A mesma personalidade que você. Um grande abraço. Um beijo no coração. Um cara do Aragaça aqui. Da nossa cidade. E um abraço para todo mundo aí, gente. E pensa bem. Na. Na administração que tem passado aqui. Porque muito espraçou. E não fez o que esse rapaz fez. Olha aí. Vim aqui onde eu estou mesmo, gente. Porque tinha um buraco grande. E. E ali de frente do colégio. Quem lembra do ano passado? O ano retrasado. Um motoqueiro morreu. Foi desviado de um buraco. Caiu no outro buraco. E aí caiu no chão. A carreta passou por cima dele. Na cabeça. Matou na hora. Quer dizer. Uma família perdeu. Perdeu um parente. Um pai de família, né. Perdeu. Por causa de buraco na estrada. E aí. Essa dor é uma dor que nunca apaga. Que Deus abençoe a essa família. Mas aí. Entrou esse. Esse rapaz que chama. Ricardo Galvão. O. O delegado de Aragaça. Aí ele fez. Ele mostrou para muita gente. Muita gente não acreditou nele. Não acreditava que ele ia fazer. Mas ele regaçou a manga da camisa. E falou. Eu sou o cara. Eu faço e faz. Faz e fez. E hoje. Eu estou mostrando o trabalho que o prefeito. Da Aragaça tem feito. O Ricardo Galvão tem feito. É isso aqui. É um orgulho para a gente. Que eu sou morador de Aragaça. Eu amo Aragaça. Adoro Aragaça. E eu falo mesmo. Se os outros prefeitos tivessem feito. Isso aí. Eu falo o nome dos outros. Entendeu? Mas como não fez. Eu não vou falar. É isso aí. Um abraço a todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou dar uma olhada agora na praia. Que eu adoro a praia. Eu adoro construir o Araguaça. Natureza. Vamos dar uma olhada. Vamos para o próximo vídeo. Ok? Um abraço a todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês.